É o MC Jardim, HD Reggaeton, diferenciando o mundo do breguer Que novinha boa, essa é importada, que novinha boa, essa é importada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, liguei o som do carro pra ela dar uma sentada Que novinha boa, essa é importada, que novinha boa, essa é importada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, liguei o som do carro pra ela dar uma sentada Ela fez roupa pra mim e eu perdi o lance, os copas pra mim falou, mas que fobou gigante Cheguei no sapatinho e mandei o meu papo, quica por cima que eu mexo por baixo Quica por cima que eu mexo por baixo, valeu bebezinho, vou te fazer uma proposta Que novinha boa, essa é importada, que novinha boa, essa é importada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, liguei o som do carro pra ela dar uma sentada Que novinha boa, essa é importada, que novinha boa, essa é importada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, liguei o som do carro pra ela dar uma sentada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, que novinha boa, essa é importada Que novinha boa, essa é importada, que novinha boa, essa é importada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, liguei o som do carro pra ela dar uma sentada Ela fez roupa pra mim e eu perdi o lance, os copas pra mim falou, mas que fobou gigante Cheguei no sapatinho e mandei o meu papo, quica por cima que eu mexo por baixo Quica por cima que eu mexo por baixo, valeu bebezinho, vou te fazer uma proposta É uma princesa, é majestade, senta novinha na maldade, senta novinha na maldade É uma princesa, é majestade, senta novinha na maldade Que novinha boa, essa é importada, que novinha boa, essa é importada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, liguei o som do carro pra ela dar uma sentada Que novinha boa, essa é importada, que novinha boa, essa é importada Liguei o som do carro pra ela dar uma sentada, liguei o som do carro pra ela dar uma sentada Cheeeeee!